Olá gente olha só nada de desperdiçar banana esse vídeo da banana você já sabe que é meu inscrito né que foi um sucesso então o que que acontece gente eu vim fazer de novo de novo para que vocês possam aprender e ficar antenado porque nada de desperdiçar banana isso mesmo gente do céu não podemos desperdiçar nenhuma bananinha bora lá para o vídeo mas antes se você está chegando agora no nosso canal você ainda não é inscrito se inscreva para fortalecer dê o seu joinha e faça os seus comentários e não esquece da nossa página no Instagram arroba coisa de nada bora lá para receita para essa dica maravilhosa bora lá é muito fácil gente olha só as bananas elas estão praticamente né todas madura então dessa forma aqui você se você deixar ela em cima da mesa em qualquer lugar ou na fruteira e for puxando aqui ela vai quebrando e ela amadurece muito mais rápido você tem que comer ela no máximo em dois dias senão ela estraga então o que que nós vamos fazer aqui gente o segredo é cortar dessa forma com muito cuidado ó corta no cabo não pode puxar de forma alguma alguma tá olha só então ela ficou dessa forma aqui ó o cabinho dela ainda tá meio verde como vocês podem ver olha só então é dessa forma que você vai armazenar ela vai durar gente por semanas na geladeira de verdade sem estragar uma sequer você pode todo dia ir lá pegar uma e comer ou duas quanto você você é você come aí na sua casa você tem filhos mas você não pode de forma alguma desperdiçar gente desperdiçar não pode então você vai precisar de papel toalhas igual a esse ó esse rolo aqui aonde eu compro nas em qualquer supermercado em qualquer mercaria você compra tá você vai precisar de uma fruta igual a essa pode ser de plástico ou de louça nem então é muito fácil você vai forrar aqui olha só com papel toalhas as banana tem que tá bem sequinha não pode tá úmida tá não ela não pode ter ido na geladeira e aí você vem é colocando elas aqui dentro da vasilha se for muitas banana claro que tem que ser uma vasilha maior né gente é muito fácil olha só então não esquece o cabinho nada de puxar porque se você puxar e quebrar ela vai estragar e aí vem armazenar armazena todas elas olha que bonitinho olha como é que ficou então agora nós vamos cobrir com papel toalhas toda vez que você for tirar uma banana banana e esse papel aqui tiver úmido porque que quando você coloca na geladeira a umidade vem para cima da tampa na verdade então você vai trocar esse papel de cima tá e vai deixar dessa forma aqui na geladeira olha e aí é só você vir tampar né aí só você vir tampar e tá pronto só você levar na geladeira e você tem bananas para você comer a semana inteira sem estragar a casca sem ficar preto né e nada de desperdiçar gente uma dica de economia aí e super super saudável para você porque né você não vai comer banana estragada então deixa na sua geladeira a por semanas tá se você fizer a troca do papel sempre de cima você vai ter bananas por muito mais tempo tá bem então é isso daqui levar na geladeira e deixa lá e vai consumindo ao longo do tempo é isso aí se você chegou até aqui você gostou dessa dica você ainda não é inscrito se inscreva para fortalecer dê o seu joinha e faça seus comentários tchau até o próximo vídeo até a próxima dica tchau